Boa noite, esta é a CNN Brasil, este é o Jornal da CNN. Numa entrevista exclusiva à nossa analista de economia, Raquel Landim, o general Silvio Luna, recém-defenestrado por Bolsonaro da presidência da Petrobras, disse que o episódio todo colocou em xeque a reputação dele, Luna. Luna serviu o exército por quase 50 anos, começou como cabo, chegou a general, foi até ministro da defesa. Foi desprezado por Bolsonaro, pois não se curvou a praticar uma política de preços calculada em motivos eleitoreiros. A reputação de um militar de carreira, como a do general Luna, talvez seja algo que um capitão rebelado como Bolsonaro tenha grande dificuldade em entender e respeitar. Você confere em mim. Eleições 2022. Moro descarta a candidatura para deputado, afirma que não desistiu de nada e pede união da terceira via. Precisamos de outros atos de desprendimento. De Luiz Felipe Dávila, João Dória, Eduardo Leite, Simone Tebet, André Janone. A ala da União Brasil ligada ao antigo Democratas anuncia que vai pedir impugnação da filiação de Moro. Janela partidária chega ao fim à meia-noite. PL do presidente Bolsonaro se torna a maior bancada da Câmara. Ucrânia não confirma e nem nega ataque contra depósitos de combustíveis em território russo. O Brasil vai enfrentar a Sérvia, a Suíça e Camarões na Copa do Mundo do Catar. O técnico da seleção diz que não há grupo da morte no Mundial. Eu não consegui ver um grupo assim, dito assim, um grupo da morte. Eu não vi também um grupo da vida que tenha facilidade maior. Eleições é o nosso assunto. Eleições 2022. Vamos pôr a mão nela, né, Natácia? Pessoal, chega a hora de dar um recado pessoal a vocês. Essa edição é, para mim, a última que eu estou aqui na função de apresentador do Jornal da CNN. A partir de segunda-feira, às 10 da noite, eu vou passar a um outro espaço. Não vou chamar de jornal. É um espaço, é um programa dedicado exclusivamente à análise dos principais assuntos do dia, ao WW, diariamente, com a participação dos nossos analistas, a Raquel Landim, o Caio Junqueira e a Thaís Arbex, em Brasília. É um programa que nós desenvolvemos a partir exatamente das rodas de análise que nós desenvolvemos aqui no Jornal da CNN. Eu tenho um enorme orgulho de ter participado desse projeto. Primeiro, do projeto geral da CNN Brasil, que me parece uma das mais importantes iniciativas no campo da mídia e da imprensa no Brasil, nas últimas duas décadas. É um imenso orgulho de ter participado desse projeto e, mais ainda, desse jornal, cuja, digamos, dedicação foi sempre trazer a você, do público, um, se possível, a nossa ambição, um melhor entendimento dos fatos do dia, com os quais todo mundo é tão bombardeado. Eu quero lembrar, então, às 10 horas da noite, a partir de segunda-feira, WW, todo dia de segunda a sexta, dedicado à análise. Aqui nesta bancada, em outro horário, a partir das 9 da noite, estará a minha colega e amiga, Monalisa Perrone. Eu queria, então, aproveitar esse momento de despedida e para agradecer as pessoas sem as quais eu não teria podido ter esse prazer enorme e esse orgulho imenso de ter participado desse projeto. Em primeiro lugar, gostaria, Edu, você pode plugar a Carol, que já está pronta no outro estúdio. Carol, sem você não teria sido possível. Sinto uma enorme falta, Carol, de você ao lado, grande parceira. Muito obrigado por tudo. Agora, meu principal agradecimento, pessoal, está aqui atrás. Essa equipe do Jornal da CNN, eu gostaria de aplaudir meus colegas. Uma equipe jovem, jovem, formada nessa luta que nós tivemos de colocar no ar um jornal. 14 meses esse jornal foi feito de casa durante a pandemia. Eu quero agradecer o empenho, o profissionalismo, o entusiasmo e, principalmente, o talento dos meus jovens colegas. Está terminando aqui essa edição do Jornal da CNN. CNN é a maior do mundo, líder em independência. Até segunda, no WW. Jornal da CNN. Apoio.